Eu quero trazer aqui pra vocês... Esqueci... Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje eu trago um vídeo um pouco diferente pra vocês, né? Não é de gameplay, como vocês viram ali no título É um vídeo com dicas e guia rápidos aí pra você fazer uma compra de um console novo Pela internet de um videogame, ou também serve pra qualquer outro produto Se você não tá buscando videogames, esse vídeo também vai servir pra você Que quer comprar, sei lá, um iPhone pela internet Então aqui a ideia é trazer pra vocês algumas dicas que eu já vivenciei Porque eu já fiz muitas transações pela internet, o LX e o Mercado Livre E também trazer pra vocês algumas dicas de segurança Falar a diferença dessas plataformas de compra E como vocês podem extrair o máximo aí pra ajudar vocês fazerem o negócio ideal Então, se você está nesse momento, fique por aqui, tá? Não esqueça de se inscrever no canal Tenho certeza que esse vídeo vai ser bem útil pra você E se você curtiu o vídeo, compartilhe, dê o like ali Coloque nos comentários o que você achou E se tem algum tema que a gente pode trazer como experiência pra vocês aí Tá? Então fique aí e vamos, né, para o vídeo Então galera, por que eu trouxe esse vídeo pro canal? Primeiro porque eu lancei um vídeo há pouco tempo Vocês podem ver aqui no card Que eu fiz um vídeo, se ainda vale a pena comprar um Playstation 4 ou um Xbox One Tá? Então ali eu recebi alguns feedbacks Pô, você disse que pode dar algumas dicas pra quem quer comprar um console usado Eu também recebi alguns pedidos no Facebook da City Games Sobre trazer algumas dicas de console usado Se eu conhecer alguém que estava vendendo Porque tem muita gente querendo comprar Na realidade é uma só A gente está vivendo um momento muito ruim da economia De muita gente precisando fazer dinheiro Ou seja, vendendo produtos que às vezes não quer mais Ou um Playstation, um videogame Alguma coisa que não quer mais ficar com ele em casa Quer fazer dinheiro com isso E tem muitas outras pessoas querendo comprar também Só que o grande desafio de quem quer comprar um produto É a insegurança É, putz, será que esse produto que eu vou comprar é um produto que vai estar funcionando? Geralmente é um produto que não tem garantia Putz, eu tenho medo de ter alguns golpes Fiz esse vídeo aqui justamente pra ajudar você na tomada de decisão De fazer a melhor escolha ali na compra do teu produto Do seu videogame ou produto que você queira comprar E eu tenho autoridade pra falar disso Por quê? Porque eu já fiz várias transações pelo LX desde que ele começou E no Mercado Livre também Desde 2015 praticamente eu compro e vendo coisas pelo Mercado Livre Vou até trazer aqui pra vocês algumas coisas que eu comprei Pelo LX Esse produto aqui foi o produto mais antigo que eu comprei É o segundo que eu comprei pelo LX, né? Eu falo pela LX, mas foi pra uma pessoa que eu não sou um produto usado na LX Então esse aqui tá até dentro da caixa Que é o Nintendo 3DS Esse aqui que é mais pesado Esse aqui é o One X Então é o Xbox One X Eu comprei ele tem mais ou menos dois anos Na verdade eu troquei pelo meu Xbox antigo Uma pessoa ela tinha acabado de trazer esse videogame dos Estados Unidos E ela não curtia tanto o videogame A pessoa que ela trouxe não queria mais E ele acabou, acabei conseguindo fazer negócio com ele Esse aqui é um Playstation 4 Pro que eu adquiri mais recentemente Praticamente no começo, no final do ano passado Ou no começo do ano, não me lembro Mas também pela LX Então eu fiz várias transações ali pela LX O único produto que eu tenho novo Esse aqui é um outro produto que eu trouxe aqui Que é um Xbox 360 É o antigão Velho de guerra Tá até detonadinho, mas funciona super bem Também pelo LX O único console que eu comprei Novo Foi esse aqui Que eu trouxe dos Estados Unidos Então Porque vale a pena, né? Lá eu paguei 300 dólares Tudo bem que foi no ano passado O dólar tava 4 e alguma coisa Os produtos estão muito caros Então existe quem quer vender Existe quem quer comprar E infelizmente existe também Quem quer dar o golpe do baú aí E ganhar em cima dos desejos das pessoas Então Quando eu falo que eu falo com autoridade É porque Primeiro eu trabalho com e-commerce Eu trabalho com venda de projetos de e-commerce Eu trabalhei já no mercado livre Então conheço bem as plataformas Como negócio E também, tecnicamente falando Conheço também como consultor Como comprador Então eu já fiz vários negócios Mesmo, tá? Então a ideia aqui Eu mostrar pra vocês um pouco das duas plataformas Rapidamente Porque elas são super intuitivas Super fáceis Mas só alguns pontos de atenção E também mostrar pra vocês Algumas vantagens e desvantagens E cuidados Na hora de você fazer o seu negócio online Comprando produtos usados Tá bom? Então eu acredito que vocês já estão vendo aqui A minha tela A gente vai começar pelo OLX Que é onde que eu faço A maioria das transações Tá? De produtos usados Porque, gente Apesar de eu ter Vários videogames É que eu gosto bastante Mas a maioria deles Eu adquiro produto usado Eu só pesquiso muito Muito, muito, muito Antes de comprar E tem algumas dicas pra isso Tá? Então colocando aqui Playstation 4 A gente Vai ter Vários anúncios Tá? Primeiro Só mostrando como que Aparecem Os anúncios Ele vai aparecer Geralmente Por ordem De mais relevantes Geralmente Eles colocam Irrelevância Devido ao preço O dia Que foi anunciado Tá? E também Se tem fotos reais Do produto E o que mais Posso Colocar aqui pra vocês Aqui Deixa eu voltar um pouquinho Aqui a gente tem Um Um sistema de busca Geralmente Ele vai Quando você Se você acessar pela primeira vez Ele vai dar Dentro do território nacional Você consegue Fazer Algumas Alguns filtros Aqui Por região Que é o que eu recomendo E você também consegue Buscar por Categorias E você também consegue Fazer outros filtros Bastante interessantes Aqui dentro Também Tá? Mas a gente não vai Entrar muito no detalhe O que que é o LX? O LX é um marketplace C2C O que que é C2C? É de consumidor Pra consumidor Apesar que hoje Tem muitos anúncios Muitas vendas De empresa Para o consumidor Tudo que é vendido Dentro do LX Praticamente É C2C É de consumidor Pra consumidor Ou seja É produto usado Mesmo Tá? Então você Vocês podem ver Até pelas fotos Dos anúncios Aqui Que a maioria São fotos Que não são produzidas São as fotos Que são colocadas De lado De cabeça pra baixo Porque realmente São produtos usados Tá? E é aqui Que isso que movimenta A plataforma E quais são as vantagens Do LX? Já vamos falar um pouco Do LX E falar um pouco Das vantagens Diferente do Mercado Livre Que é a plataforma Que eu vou utilizar Bastante como referência No final Eu vou dar um contexto De outros lugares Que vocês podem comprar Mas estarão Praticamente tudo Vai estará concentrado Entre Mercado Livre E o LX Quais são as vantagens? No meu ponto de vista Tá? Isso não é uma verdade absoluta Mas no meu ponto de vista O que eu acho Como vantagem O LX? Primeiro Os preços São mais acessíveis Por quê? Porque pessoas Querem vender o produto Porque estão precisando Do dinheiro Então elas tendem A vender Um valor muito menor Do que praticado Em outros lugares Até mesmo Praticado Comparado com O Mercado Livre Porque no Mercado Livre Você tem uma mediação E o Mercado Livre Ele cobra um percentual De 11 a 15 E 18% Dentro do LX Ela não cobra Esse percentual Sobre as vendas Você vai ter O contato direto Com o vendedor E você vai negociar Com eles Se você vai pagar Com depósitos Vai pagar em cash Na hora da retirada Enfim Você que vai combinar O LX Ele vai ficar isento A qualquer coisa Que você fizer Com o consumidor Então o preço É muito mais acessível E você vai conseguir Negociar de uma forma Muito mais aberta E também tem Muito mais produtos Dentro da plataforma Muito mais produtos Usados Que leva as pessoas A diminuírem o valor Porque senão O produto não vai estar Com uma competitividade Muito alta Para a venda Aí eu já falei Do catálogo de produtos A variação de produtos Que vocês terão Que vocês terão Aqui na ULX Por quê? Você pode ter um controle Um console com controle Um console com dois Controles mais cinco jogos Esse aqui por exemplo Que tem quatro jogos Mais o controle Esse já vem na caixa Enfim São várias composições De produtos Que vocês terão Aqui dentro Tá? O sistema de busca Que eu coloquei ali Que você pode buscar Por modelo de categoria Você pode buscar Por localidade Por data Que o anúncio Foi inserido aqui Então isso Ajuda bastante Por menor preço Todos os anúncios Particulares Profissionais Você consegue Filtrar aqui De uma coisa Que você se sinta Mais confortável E outra coisa Que eu comentei Você consegue Falar com Com um vendedor Sem intermediação nenhuma Isso tem um lado bom E tem um lado ruim Qual que é o lado bom Disso? Que você não vai pagar Nenhuma comissão E você vai combinar Com ele Da forma que você achar melhor Eu falo De combinar com ele A combinar A forma que você vai pagar A combinar A forma de retirar Da entrega Combinar Por ele pro WhatsApp Ele mandar imagens Do produto E esse monte de coisa Então Você tem essa liberdade De ter o telefone Do cara Muito mais fácil Que no mercado livre Ele restringe Um pouco mais isso E outra coisa Que é bacana É você conseguir Também utilizar A troca Você utilizar A compra Do seu produto Com uma troca De um outro produto Complementar O valor total Do produto Que você quer adquirir Com um produto Que você não quer mais E a pessoa tem interesse Eu vou dar até o exemplo Do Xbox One X Que eu comprei Eu tinha o Xbox O primeiro Xbox Aquele eu comprei novo E se eu queria comprar Um One X Enfim Tinha uma TV legal Aqui pra 4K Aí o que aconteceu Eu achei uma pessoa Que também tinha interesse Em vender O Xbox One X Aqui dentro do LX Ou ele trocava Por um FAT antigo Por um console antigo Mais uma volta E foi o que eu fiz E deu super certo Então Isso você tem Um pouco mais de liberdade Pra negociar Dentro Do LX Com esses vendedores Agora legal Tem algumas vantagens Bem interessantes E quais são as desvantagens Do LX Quando eu for fazer uma compra O sinal de alerta Galera Assim Do LX É praticamente 100% relacionado A segurança A segurança De você De não sofrer uma fraude De você comprar Um produto Em baixa qualidade Receber o produto Ser assaltado Esse tipo de coisa Vou listar aqui Alguns Que eu sempre Tomo muito cuidado Antes de realizar Qualquer tipo de transação Pagamento Eu evito Andar com pagamento Em dinheiro Geralmente eu pergunto Pra pessoa Se ela tem Uma conta corrente Com o mesmo banco Que o meu Vou dar os exemplos Das vendas E das compras Que eu fiz Eu já vendi Mac Eu já vendi videogame Já vendi celular Pelo LX Já comprei Também o mesmo Mac Eu comprei Pelo LX Eu vendi Pelo LX Já vendi videogame Então Eu sempre pergunto Eu seleciono Primeiro Os vendedores Que eu tenho interesse Em comprar Entro em contato Com eles E pergunto Qual banco você trabalha? Ah Trabalho com o Banco Bradesco Ah Trabalho com o Banco E pergunto pra ele Se ele aceita receber Quando a gente trabalha No mesmo banco Eu trabalho com o Itaú Falo Você trabalha com o Itaú? Posso transferir na hora Eu vou Olha o produto E faço a transferência Na hora Ali pra você Confirmo Manda o WhatsApp Ali a confirmação Do pagamento Cai na conta dele Putz Acabou Pega o meu produto Vou embora Obrigado E tchau O pagamento em dinheiro É um pouco complicado Porque você tem o risco De ser assaltado Então É Pô Imagina Você vai vender um Você vai comprar um videogame Vai um Playstation É É 4 Pro Você vai pagar 2.500 reais Você vai lhe andar com 2.500 reais Em espécie ali O cara ficar contando No meio da rua Contando em algum lugar Então É um pouco preocupante Então evite É E negocie muito bem A questão da forma de pagamento É Se Você vê a oportunidade E o cliente Né O vendedor Ele só Quer receber o produto Em espécie É Segunda dica é Encontre em um lugar público Sempre Quando eu Comprei os meus videogames Geralmente Eu não ia no cara mais barato Por quê? Porque o cara mais barato É o cara que ele vai Queria que você vá até lá Que você se encontre Numa estação do metrô Que você vai na casa dele Isso, aquilo E eu não me sinto muito confortável Então nas conversas Né Eu achava o meu termo De produto Que eu achava Que estava dentro Da minha capacidade de pagamento E eu falava Cara, você consegue trazer até aqui? Ou a gente consegue Se encontrar dentro De um shopping Ou a gente consegue Se encontrar dentro De uma cafeteria De um lugar público Tá Onde ele não possa pegar E sair correndo Ou te assaltar ali Mas que você consiga ver Com calma o produto Analisar todas as situações Entregar o dinheiro Sem nenhum tipo de problema E a partir daí Tudo resolvido Então o local de entrega É um ponto essencial Para quando você vai fazer As compras Pelo LX O LX Eu não recomendo Que vocês paguem frete Para o cliente Mandar o produto E mandar o produto Para vocês Isso não é legal Tá No LX A comunidade De venda E compra Para o LX Eles se encontram Geralmente Em um lugar público E quem já fez Esse tipo de transação Ele não vai achar estranho Se você pedir isso Tá Então se uma pessoa Falar Olha Transfere o dinheiro Que eu vou mandar Por Uber Transfere o dinheiro Que eu vou mandar Para você Via Sedex Eu mando hoje Não acredite em mim Não acredite Jamais Tá Jamais Encontra com a pessoa Pede para ela Mandar a foto dela Pede para ela Mandar a foto Do console Pelo WhatsApp Pede para ela Mandar a foto Do produto funcionando E se encontra Com ela Em um lugar Bacana Né Um lugar público Onde tem Várias pessoas De preferência Um lugar onde você Conhece Onde você frequenta Com certa Frequência Justamente para você Se sentir mais à vontade Seguro Das transações Que eu fiz A maioria das vezes Eu faço Dentro de um shopping Ou dentro De um café Que não é muito grande Ou Na minha casa Onde eu moro Eu moro em prédio Então aqui é um condomínio Eu peço para o pessoal Putz Vamos aqui na portaria Num hallzinho ali A gente faz todo o processo Sem problema nenhum Eu não vou te assaltar Porque eu estou trazendo Você para dentro da minha casa Então não faz muito sentido Então Esse é um ponto Condições Do produto Como que você vai saber Se o produto está funcionando ou não Né Se aquele produto Que está anunciado na imagem Que aparece aqui Geralmente O pessoal não mostra Não apresenta A não ser que seja celular O aparelho funcionando Então é importante Que você peça Para a pessoa Mandar o WhatsApp Ela ligando o console E peça Para que ela fale Seu nome na gravação Por que isso é importante? Porque ela pode pegar Qualquer gravação Qualquer gravação E mandar para você Você fala Não Fala meu nome Fala Pede para ele Pede para ele Geralmente Geralmente É o modelo Que aparece aqui O serial É o serial Pede para mostrar o serial Pede para mostrar o serial E na hora Que você for Comprovar O produto Você sabe Que ele está funcionando Que ele mandou um vídeo Para você ali Sei lá Alguns dias antes Esse é um outro ponto Para você certificar Da condição do produto Outro ponto É Dê preferências Para produto Que possuem caixas E nota fiscal A gente sabe Que pedir nota fiscal A gente pode pedir Mas a gente não tem como Exigir a nota fiscal Porque meu Eu mesmo Hoje eu guardo Bastante nota fiscal Porque eu revendo Muita coisa no LX Então geralmente Eu guardo a caixa Guardo a maioria Dos manuais Guardo isopor Guardo tudo Minha mulher fica Doida Porque não tem mais Onde colocar Mas eu falo Para ela que depois Para eu vender É muito mais fácil Então Sempre que vocês Deem preferência Para pessoas Que vão Que tem a caixa Para a pessoa Que tem a nota fiscal Que tem os manuais Anuais Porque aí você vê Que a pessoa É muito mais cuidadosa Com o produto Tá bom Garantia geralmente Não tem Então a garantia É justamente Essas informações Que você vai receber Desses vendedores Os testes Dos produtos Já comentei E cuidado com os golpes Assim Não existe Tem milagre Galera Sabe A gente vê aqui Se você fizer uma pesquisa Você vai pegar uma média Se a gente fizer uma pesquisa De Playstation 4 Slim 1Tera Tá Isso serve para qualquer produto Que vocês forem buscar Vai ter a média De A média de valor Ó Esse aqui tá 1500 Esse aqui tá 2500 Mas tem caixa já Tem vários jogos Tem dois controles É Esse aqui É 200 Esse outro ponto Galera Assim Deem preferência Para produtos Que tem a foto Do próprio produto Não uma foto comercial Como essa aqui Por quê? Porque isso mostra Isso traz mais credibilidade Isso mostra que o produto É real Não tá comprando um produto Qualquer Às vezes você consegue Até ver algumas falhas Alguns problemas Que você pode Conversar com E negociar com o vendedor Então voltando aqui Ó 1650 Entra Esse aqui anúncio Esse aqui 2000 reais Tem a caixa Esse não mostra a caixa Mas a gente pode entrar aqui Ver se tem a caixa ou não Ó Três cabos Ver a descrição completa Aqui não tá falando Se tem caixa ou não Mas tem algumas Tem Ele informa Mas tem as imagens Aqui com os jogos É um bando Parece que ele tá novo Né Até pelo Pelo desgaste aqui Pela Pelo aspecto Dos controles Então Esses são pontos Importantes aqui Você vê que A pessoa que tá querendo vender É uma pessoa cuidadosa Então dê preferência Né Pra essas pessoas Que tem um pouco mais de cuidado Né Que tem um pouco mais Do anúncio elaborado Não acredite só Naquilo que está mais barato Tá galera Então Sempre quando eu vou procurar Um produto Eu sempre olho Por exemplo Esse cara aqui Esse vendedor Ele colocou a imagem Do produto funcionando Ele colocou aqui Os jogos Né O Login Ele coloca uma descrição bacana Então dê preferência Pra esses vendedores Por quê? Porque É um cara que É Ele vai trazer Traz mais segurança Tá E aqui outro ponto Que eu não comentei Mas tem aqui Desde quando Que ele vende No LX Então esse cara Ele vende desde 2017 Ele tá vendendo Há três anos Então dê preferência Pra quem já tá vendendo Bastante tempo Na comunidade Porque são pessoas Que já fizeram Muito mais transações Não tô dizendo Que quem é o primeiro anúncio Né É uma pessoa Não é uma pessoa idônea Muito pelo contrário Mas a gente não sabe Mas se a pessoa Tá fazendo isso Há bastante tempo Ela já sabe Né Como identificar Pessoas Compradores Que são compradores Que só querem Encher o saco Só querem ficar Baixando o preço Compradores Que querem dar golpe Que acontece Infelizmente acontece Muito também Então É importante Vocês analisarem É o quanto tempo Que a pessoa Tá vendendo No mercado livre No LX Desde 2017 Tá bom Voltando aqui Pra minha colinha Vamos lá Cuidados e dicas Como eu comentei antes Tá Aqui eu vou falar Um pouco mais de cuidados O que eu comentei aqui Quem que é o vendedor Qual que é o histórico dele Desde quando ele tá Cadastrado No LX Verifica o telefone dele Imagem Né Se aparece a imagem dele Ali no WhatsApp Se você trocar Mensagem Porque é super comum E-mail Imagem no Facebook Então o LX Ele vem trazendo Várias coisas aqui Pra fazer com que Você faça a transação Com muito mais segurança Então ó Esse cara aqui Ele é de 2020 Lucas Esse rapaz aqui Eu vou Apagar o nome dele Mas assim Desde 2020 Ele tá fazendo Tá vendendo aqui Pode ser um cadastro novo Ele pode já fazer Bastante transação Há bastante tempo Mas O que ele quer O que o LX Quer trazer por isso Porque se é um cliente novo E você sabe Que você vai fazer Uma transação Com uma pessoa Que tá anunciando Esse ano Tá Diferente Daquele outro Cara que Eu mostrei Que ele tá Anunciando Desde 2017 É legal vocês Analisarem Com quem aí Que vocês estão Negociando Aqui uma dica De como eleger Os produtos Mais confiáveis Na listagem Como que você elege Os produtos Mais confiáveis Primeiro Foto real Do produto Que eu comentei antes Foto Preferencialmente Do produto ligado Eu até vi alguns Aqui Que a foto Tem um produto Ligado Isso é muito importante A questão de entrega Que eu já comentei É importantíssimo Você sempre Combinar Entrega Em um lugar Um local público Pode ser até Metrô Também Mas eu não acho Muito recomendado Porque passa muita gente Mas assim Num café Num restaurante Dentro de um shopping Numa praça de alimentação Ou no seu condomínio Ou no condomínio Da pessoa Então é bom Para os dois Se a pessoa Que tá vendendo Um produto É uma pessoa idônea Ela não vai se importar Encontrar com você Em um lugar público De jeito nenhum Então não se sinta Comandada de perguntar E sempre procure Ir acompanhado Com alguém Sempre vai com alguém Um amigo Uma amiga Sempre vai com alguém Que eu acho que isso Traz um pouco mais Segurança pra você Na hora de você Estiver fazendo negócio Ou acontecer algum tipo De discordância Ali E por último Dê preferência Pra quem mora Mais perto de você Pra quem Pra região Mais próxima de você Galera Eu vou dar um exemplo Desse Playstation aqui Que eu comprei Do 4 Que eu já mostrei Eu comprei Esse videogame usado No vizinho Da minha rua de trás Esse na realidade Esse não O anterior Antes de eu viajar Pra fora Eu vendi Porque eu queria Comprar o Nintendo Switch Depois eu compraria Outro Playstation 4 Eu comprei Aqui atrás Na rua De trás da minha casa Eu filtrei Pra região que eu moro E daí Putz meu O cara mora No meu bairro Praticamente Putz Eu vou conversar Com ele É um prédio Do outro lado da rua Praticamente Eu comprei O Playstation Putz Eu falei Eu moro aqui Do lado É muito mais fácil Por quê? Principalmente Quando tá no mesmo bairro Vocês Às vezes tem Pessoas em comum Que vocês conhecem É difícil Mas pode acontecer E se é Você se encontra Num lugar Que é Em comum Pros dois Então sempre Dê preferência Mesmo que você Pagar um pouquinho mais É A garantia É muito maior De você conseguir Fazer um bom negócio Então dê preferências Aí pra vendedores Que são mais próximos De você E você consegue Fazer essa busca Esse filtro Por aqui Você consegue Buscar por estado Vou colocar aqui São Paulo Onde eu estou São Paulo e região E aqui ainda Você consegue Colocar ABC Zona Oeste Centro Oeste E assim você vai Conseguindo afinalar Mais e mais Beleza? Então isso aqui É tudo que a gente Tinha pra falar De OLX Agora Pelo Mercado Livre O Mercado Livre Acredito que a maioria De vocês já sabe O que é Galera o Mercado Livre É um marketplace Diferente um pouco Da OLX Ele começou Muito com o conceito De OLX lá atrás Que era só produto usado Só que hoje tem Muitos produtos novos A grande maioria Dos produtos que tem A venda dentro Do Mercado Livre São produtos novos Tá? Novos Deixa eu entrar aqui Na página também Pra mostrar pra vocês Vou entrar aqui Na home do Mercado Livre E todos os produtos Que vocês verão aqui São produtos novos Na home Tá? Putz Mas como que eu vou achar O produto usado Aqui dentro do Mercado Livre Você vai fazer a busca Do produto que você quer Tá? Playstation 4 Que já está aqui E nessa barra Lateral Aqui embaixo Você vai colocar A condição do produto Então você vai colocar Produtos usados Agora nesse momento Tem 2022 Produtos usados Coloca aqui Produtos usados E já vai aparecer A relação de produtos usados Que você tem A venda Com essa palavra Playstation 4 Que a gente colocou Quais são as diferenças Entre Mercado Livre E o LX Aqui essencialmente A venda Ela vai acontecer online Na grande maioria Dos casos Por quê? Porque dentro do Mercado Livre Você já tem Um formato Pra você fazer O pagamento Via Mercado Pago E por que Que o LX É um pouco mais barato Que o Mercado Livre? Porque dentro do Mercado Livre Você tem A intermediação Do Mercado Livre Então o Mercado Livre Ele intermedia Todas essas vendas De produtos Aqui dentro Então Vocês podem ver aqui Que geralmente Os produtos Comparado com o LX Eles serão mais caros Porque o Mercado Livre Ele cobra Uma comissão do vendedor E o vendedor Acaba repassando Essa comissão Pra No valor total Do produto Por quê? Porque diferente Da OLX Que você faz A transação Pessoalmente Dentro do Mercado Livre Você faz O pedido por aqui Compre o produto E recebe o produto Na tua casa Todo mundo já ouviu falar Já ouviu vídeos Da pessoa enviando Um tijolo Enviando um pedaço de madeira Quando você compra Um iPhone Ou um Playstation 4 Ou qualquer outro tipo De produto Isso pode acontecer? Pode acontecer Mas Quando você faz Essa transação Dentro do Mercado Livre Você tem um respaldo Do Mercado Livre Que pode devolver O dinheiro pra você Se você fizer Uma contestação Então o Mercado Livre Além de fazer Essa intermediação E por isso Que ele cobre Esse comissionamento Do vendedor Justamente pra gerar Uma garantia E uma segurança melhor Pra quem tá comprando No caso você Então é super seguro Também fazer a compra Pelo Mercado Livre Só que você vai pagar Um pouco mais caro Por quê? Porque a chance De você receber Um produto Que não seja exatamente O que você comprou Pode ser grande E você vai ter que Abrir uma disputa Dentro do Mercado Livre Pra rever o seu dinheiro E ter que enviar O produto de volta Eu já fiz muitas compras Pelo Mercado Livre Hoje Isso é uma preferência minha Eu geralmente faço Pelo LX Dentro das dicas Que eu comentei com vocês Mas aqui vocês conseguem Fazer todo o processo De compra aqui dentro Do Mercado Livre Sem problema algum Fazer o pagamento parcelado Também a opção De você se encontrar Com o vendedor Mas é muito mais raro Porque o Mercado Livre Ele geralmente Ele não abre Todos os canais De comunicação Pra você falar Com o vendedor Se você entrar aqui Por exemplo E quiser pegar o telefone Desse vendedor Você não consegue Coisa que no LX É uma coisa super fácil De você entrar aqui E por exemplo Pegar o telefone Geralmente O vendedor Ele já consegue Colocar o telefone Dele aqui Ou já tá aqui Você já consegue Ver o número dele Ver o número de telefone Então dentro do Mercado Livre O Mercado Livre Não disponibiliza isso Você vai ter que Fazer a compra primeiro E depois combinar O método de entrega Tá bom? Então vamos lá ver Falar um pouco das vantagens Do Mercado Livre As vantagens Apesar dos produtos Serem mais caros Por causa dessa Intermediação Que o Mercado Livre faz Ele gera Você ter um pouco Mais de segurança Caso você faça a compra E você não recebe O produto Que foi anunciado Você consegue Abrir uma disputa E receber O produto De volta Vamos lá O sistema de busca Que também eu gosto Bastante Do sistema de busca Do Mercado Livre Você conseguir filtrar Aqui Por várias Por várias formas De filtro Aqui tem um filtro Por modelo O filtro de capacidade A quantidade de gigas Ele é melhor Nesse sentido Do que o OLX Aqui você consegue Também filtrar Por preço E também tem Algumas sugestões Aqui De produtos Analisa mais clara Sobre a reputação Do vendedor Isso aqui também É um ponto importante Aqui Lá no OLX Mostra Praticamente Somente A data Que a pessoa Foi Incluiu O produto Ali Só tem a data Praticamente A data Que ela incluiu O produto Vamos olhar De novo Vamos abrir Aqui de novo Então aqui A gente tem Desde quando Que a pessoa Entrou Fez a primeira venda Ali dentro Do OLX Aqui também tem Todos os anúncios Que a pessoa Fez Esse tipo De anúncio Isso é uma forma De você entender Se a pessoa É uma pessoa Que é séria Logicamente Nada é 100% Aqui dentro Do Mercado Livre Você tem mais Informações Sobre o vendedor Você consegue Saber a localização Você consegue Saber Qual a quantidade De vendas Dos últimos 11 meses Se presta Um bom atendimento E a entrega Do produto Dentro do prazo Tá Então A gente tá vendo Que esse é um produto Usado Tá aqui E esse é uma pessoa Que geralmente Ele costuma vender Muitos produtos Pelo Mercado Livre E quando você Vende o produto Entregue E você não tem Reclamação O Mercado Livre Ele acaba Criando uma reputação Positiva ou negativa De acordo com O seu Comportamento De vendas Dentro do Mercado Livre Então por exemplo Esse cara Ele tá vendendo A 2.900 reais A chance De você comprar Esse produto E não receber Esse produto São muito pequenas Porque esse cliente Ele já tem uma reputação E essa reputação É importante Pra ele Porque isso faz Com que o anúncio De ele seja Melhor Posicionado Dentro do Mercado Livre Ou seja Que ele Tenha muito mais Chance de vender O seu produto Com outros Vendedores novos Por exemplo Então Essa reputação Aqui também Ajuda bastante A você A tomar uma decisão Mais clara E mais segura Então esse é um exemplo Que eu tô dando pra vocês Essas são as vantagens Que eu Praticamente Que eu coloquei Aqui do Mercado Livre E quais são as desvantagens Do Mercado Livre Os produtos Vão ser mais caros Porque tem essa Intermediação Do Mercado Livre Que cobre uma comissão Do vendedor Que ele repassa Pra você Por outro lado Ele traz segurança Mas esse é uma desvantagem O produto é mais caro Comparado ao LX Por exemplo Outra desvantagem É o contato com o vendedor Você tem uma certa restrição A ter contato com o vendedor O vendedor não consegue Passar dados pessoais dele Não consegue passar e-mail Não consegue passar Telefone ou WhatsApp Ele não consegue passar Nenhuma informação dessa Se ele passar Alguma informação dessa Pra vocês Pelo chat Que tem um chat aqui Pergunte ao vendedor O que vai acontecer? Ele vai ser penalizado Então ele não vai fazer isso Porque os algoritmos O sistema do Mercado Livre Ele vai pegar essa informação Então toda informação Toda comunicação Que você vai ter Com o cliente Pré-venda Antes de comprar Vai ser essa aqui Você vai perguntar Tá em última qualidade? Qual o modelo do videogame? Quanto tempo você tem ele? Tem nota fiscal? E aí ele vai responder Essas perguntas aqui Sempre perguntas limitadas Ao contato deles Ele não vai te mandar Teu e-mail por ali Ele não vai passar Seu WhatsApp por ali Tá bom? Então você vai ter Um contato com ele Pessoal Poder falar Ligar pra ele Mandar um WhatsApp Depois que você Fizer a compra Tá bom? É isso que eu já comentei De você receber Talvez receber o produto Diferente do que você comprou Aí nesse caso Você vai ter que entrar Em uma disputa Que é uma coisa chata Então vou dar um exemplo Você compra um produto Aqui no Mercado Livre De 3 mil reais E parcela em 10 De 3 mil E você recebe um tijolo Aí você vai recomendar Pro Mercado Livre Vai mandar a foto Do que você recebeu Tijolo O Mercado Livre Falar ok Eu vou cancelar a compra E ele vai devolver Esse valor pra você Em 10 prestações De 300 reais Ele não vai devolver Tudo pra você Então assim Vai ser uma encheção De saco Vai ser uma porrinhação Que o Mercado Livre Vai pedir foto Vai pedir algumas informações Pra você E você vai falar Putz meu que saco E até o cancelamento Tem que ficar provando Que você não fez nada de errado E é uma chatice isso Então A caso de você comprar Um produto Que você não tá vendo Você tá confiando Na idoneidade De quem você tá comprando Um produto De mudar o produto certo Às vezes acontece Infelizmente o contrário A garantia também Como na OLX Você não tem garantia Do produto Aqui É um pouco diferente Do OLX Você não consegue pedir Mais imagens pra ele Você não consegue pedir Um vídeo dele funcionando Você vai realmente Vai ter Vai precisar Confiar em tudo Que ele tá apresentando Aqui no anúncio Com relação a fotos E vídeos Se não tá aqui Ou você pede pra ele colocar Ou você não tem Nenhum outro contato Com ele Tá E a questão da complexidade De você realizar troca Se você tiver que fazer Alguma troca Você vai ter que mandar O produto Vamos supor Esse cara Onde que ele tá Ele tá em Paulinha Por exemplo Você vai ter que mandar Pegar Mandar o produto pra Paulinha Pro cara de novo Devolver o dinheiro Enfim O processo de vendas online Que não é pessoalmente Ele sempre pode ter Essas Essas variantes Aí como complicadores Então É bom ter cuidado Não poder encontrar Com a pessoa É um pouco complicado E agora Alguns cuidados E dicas Tá Do mercado livre É Vou citar novamente O que eu falei ali Com relação ao LX Não tem milagre Não tem preço Milagroso Preço tá muito abaixo Da média Procure entender Porque ele tá Querendo vender O produto muito abaixo Do valor que tá sendo praticado Na média E desconfie sempre É Outra coisa No mercado livre Você também consegue Combinar o pagamento Por fora Pagamento a combinar Você coloca comprar E pagamento a combinar Aí o cara pede Pra você fazer Um depósito antecipadamente A mesma coisa Com o LX Não faço Sempre verifique Assim como Comentei no LX Histórico Do vendedor Que é exatamente isso Que eu tô mostrando Aqui na tela Então analise Essas informações Que é muito importante Isso vai dar Uma segurança Muito maior Ali pra vocês Realizarem As compras E aqui Como você pode Eleger os produtos Mais confiáveis Um pouco do que Eu falei anteriormente Dê preferências Pra quem coloca Fotos reais Dos produtos Produto com nota fiscal Produto com caixa Com manual Isso mostra Que a pessoa Tem um cuidado Com o produto Então a chance De você pegar Um produto Muito mais cuidado Que a pessoa Sabe Não deixou De qualquer jeito É muito maior E se assegure Com o funcionamento Do produto Perguntando Pro cliente Aqui no painel Do mercado livre Como está o produto Se ele pode citar Alguns detalhes A forma de pagamento Sempre dê preferência Pra pagamento Pelo próprio Mercado livre Então Se o mercado livre Ele já garante Que se você Não recebeu O produto Que foi prometido Você consiga Abrir uma disputa E rever Seu produto Sempre faça Pelos meios De pagamento Que o mercado livre Sugere Aqui eu Raramente recomendo A fazer A combinar A entrega Com o vendedor Do mercado livre Depois que você paga Você pode fazer o seguinte Você pode até Utilizar Uma Você pode até Combinar a entrega Do produto Quando você compra Pelo mercado livre Mas você vai ter que Colocar Pagamento a combinar E o pagamento A combinar Ele é uma É um pré-requisito Né É um pré-requisito Não É uma opção Que o vendedor Coloca ou não Então você não verá Isso em todos os anúncios Pagamento a combinar Então Geralmente Quando eu falo De mercado livre Eu utilizo os próximos Meios de pagamento Do mercado livre Se aparecer alguma coisa A combinar Eu não recomendo muito Tá Porque se esse cara Ele quer combinar A entrega Esse tipo de A combinar o pagamento Geralmente ele vai Para o Monex Que é para isso Dentro do mercado livre Você já tem a garantia Do pagamento Do mercado livre Intermediano Não faz sentido você Combinar Né Por fora Mas enfim Analise Por que que ele Quer Essa Essa opção Dos cuidados Aqui Dicas do mercado livre É isso Vocês também Podem encontrar Produtos Usados Por exemplo Em outros marketplaces Como americanas Você vai encontrar Bem menos Produtos usados Eu vou procurar Aqui Ver se a gente Acha algum Mas eu acho Pouco provável Mas vamos ver Se aparece Se a gente Tem aqui Se vão aparecer Produtos usados Deixa eu fazer Uma busca Aqui Apareceu Aqui 146 Tá vendo No mercado livre Tinha 2022 Aqui tem 146 Produtos usados Dentro da americanas É Das americanas Eles também Tem um processo Ali de intermediação Não é tão Completo Como o do mercado livre É Eu não posso Falar muito mais Porque eu nunca fiz Compra de produtos Usados Por aqui Mas aqui Praticamente A gente só Tá encontrando Jogos A gente não Tá encontrando Consoles Tá Usados Aqui Apesar que eu Coloquei Playstation 4 Deixa eu ver Se eu colocar Console E vai aparecer Alguma coisa É Deixa eu ver Se vai aparecer De novo Usado Usado nem aparece Apareceu aqui Controle Enfim Então Falando aqui Um pouco Das americanas Submarine Magazine Luiza Que também São outros Marketplaces Parecido com Mercado Livre Ou seja O marketplace Tem produtos De várias pessoas Que querem vender Ali dentro Se você tem um produto Que quer vender Dentro da americana Você consegue Você consegue anunciar O seu produto ali Mas não é tão usual Como o mercado livre Ou LX Eu coloquei aqui Como mais uma opção Mais para vocês Compararem E analisar Ali Algumas opções Para ter um parâmetro Então voltando aqui Galera Eu acho que Esse é o vídeo O vídeo ficou um pouco longo Mas acredito que eu consegui Explicar de uma melhor forma Então espero que Esse vídeo Tenha ajudado vocês A entender melhor Como funciona O sinuverse De compras usados Né Pela internet De videogames Que eu dei Que foi o principal Exemplo aqui Mas você consegue Utilizar para outros Produtos também Sem problema nenhum iPhone, celular Qualquer Uma guitarra Você vai conseguir Utilizar esses Exemplos aqui Dicas Para qualquer produto Que você for comprar Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Que é um pouco diferente Mais uma vez Se você é novo por aqui Não se esqueça De se inscrever Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Se você conhece Alguém que está Querendo comprar Algum produto usado E se tem algum ponto Que eu não comentei aqui Que ainda deixou você Em dúvida Coloque ali Nos comentários Pergunte Se fizesse isso Você já fez isso Né Então talvez Alguma coisa Que eu não falei Que você ficou Com alguma dúvida Ou que acho importante Eu citar Eu vou A gente vai conversando Pelos comentários Para ajudar vocês Na tomada de decisão Tá bom Então eu fico por aqui Fiquem com Deus Valeu E fui Tchau, tchau 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 Tchau